Bom dia, malta, e sejam todos muito bem a mais um vlog aqui no canal, mais um episódio destes nossos vlogs diários. Bom, hoje é sexta-feira, dia 9, e eu ainda agora acordei, mas já fui à rua porque tive que ir buscar no meu computador a carrinha da minha mãe. E então, pronto. Entretanto, vou agora tomar o pequeno almoço e estava aqui a pensar o que é que vou comer, mas acho que não está a parecer assim um bom dia entorrado, sabem? Está a mesmo apetecer e acho que é mesmo isso que eu vou comer. Portanto, vou então preparar aqui o pequeno almoço, mas vou-vos já dizer quais são os planos para hoje. Vou gravar este vlog, gravar um vídeo, editar este vlog, tenho o trabalho de antropologia para acabar e para enviar para o professor, e para além disso ainda tenho um quarto para acabar de arrumar e quero ver se tenho isto tudo pronto à tarde, até logo à tarde, para, para, logo à tarde, poder estar a ver o campeonato barra taça do mundo à vontade. Genética acrobática, porque eu não percebo. Portanto, é isso. Vou então tomar o meu pequeno almocecito e assim que for fazer alguma coisa de interessante. Eu já vos digo que, pronto, é sobre isso. Entretanto, malta, são 11 e qualquer coisa. E eu vou agora começar a arrumar o quarto. E pronto, entretanto, de manhã não vos disse, mas eu tenho uma carrada gigante de pincéis. E esponjas para lavar. Assim, não está escrito. Calma. Não está escrito a quantidade de coisas que eu tenho para fazer hoje, não dá. Ah, eu nem tenho tanta coisa para fazer e não me apetece fazer nada. Se não me apetece deitar na cama. E passar o dia inteiro a dormir. A parte boa deste dia é que já tenho o almoço feito. Então, não preciso me preocupar com nada. E pronto, basicamente é isso. E pronto, basicamente é isso. Entretanto, já arrumei então a roupa. E a cama do meu irmão também já está arrumada e não sei o que. Agora, falta-me arrumar o que eu vou vos mostrar. Falta-me arrumar isto e falta-me arrumar o meu tocador. Portanto, é isso que eu vou fazer agora. Portanto, malta, o quarto já está minimamente pronto. Vou levar o que é lá de dentro. E pronto, vou também meter a máquina da roupa a lavar. E basicamente é isso. Portanto, let's go para metermos a máquina a lavar. Portanto, malta, vou aproveitar agora para ir tomar um dos antes de almoço. Assim fico já despachada e estou tipo a colar imenso. Então, pronto, então não há um dos. E let's go. Portanto, tomei o meu banho, vesti a minha roupa. Vou agora almoçar. É 1h05min. Portanto, é isso. Ainda não sei o que é que vou almoçar. Porque eu tenho coisas feitas aqui em casa para comer. Mas acho que é tudo à base de frango. Portanto, não sei bem. Acho que tenho um bife de frango. E tenho um frango tipo como um jantem ontem. Então, pronto. Basicamente é isso. Bom, malta, entretanto, já não sei. São 2h15min e está agora a começar. O campeonato do mundo ginástica e acrobática. Está a dar uma linha de televisão. E eu vou buscar o computador para aqui. Para continuar a acabar o trabalho da antropologia. E depois vou estar a fazer o trabalho enquanto voltar a ver isto. Portanto, vai ser uma tarde muito interessante. Por acaso, vai ser. Interessante também tenho que levar só a loixa para a cozinha. E ficar na cozinha para depois, então, ir arrumar. E é isso, basicamente. Portanto, estou muito excited para este campeonato do mundo. Está agora o Monsenhor a cantar. Agora, a situação é. A música é um bocado estranha. Então, pronto. Basicamente é isso. E queria ver se acabava o trabalho, entretanto, para o entregar. E o enviar para o professor. Portanto, é isso. O meu gato está a dormir lá fora. Vou-vos mostrar. Eu juro que vos vou mostrar. Antes disto começar. Ele está, literalmente, em cima da mesa. Em cima desta manta. Pois é, miau. Olá, bebê-chão. Olá, bebê-chão. Olha ele. Olha ele. Quase a dormir outra vez. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Boa malta, entretanto, são 5 e 25. E eu já acabei agora de ver. Coisa da ginástica. E vou-vos mostrar uma coisa. O meu gato deve estar a ter um pesadelo. Porque, olhem para as patas dele. Eu não sei se vocês conseguem perceber. Mas, tipo, as patas dele não param quietas. Então, já. Não sei. Ele está a respirar bem estranho. Está a respirar bem rápido. Mas também não vou acordar. Porque, pronto. Ele depois fica pior. Então, já. Vou agora a tratar de ver se já saiu a nota da tipologia. Porque o professor disse que saía ontem, quinta-feira. E não saiu. Continua sem sair. Continua literalmente sem sair a nota. Então, não sei. Tipo, eu queria tentar perceber. Se é algo a nível comigo. Tipo, se só não saiu para mim. Se não saiu para ninguém. Portanto, vou perguntar às minhas colegas se para elas saiu. Se não. E pronto. E depois também já vos digo mais qualquer coisita daqui a bocado. Portanto. É isso. Bom, malta. Vou agora tomar um banhito. Bem relaxante. Para depois vir então fazer toda a minha skin care. Mas, acho que eu vou decidir tomar banho. Sabem o que é que eu vou fazer. Lavar isto. E isto. Que claramente. Me passou ao lado durante o dia todo. E esteve sempre aqui ao meu lado. Tipo, literalmente. Mas pronto. É isso. Então, vou lavar estes pinceizitos. E estas esponjitas. Ai. Eu juro. Calma. Eu, às vezes, gostava de não me esquecer das coisas. E imaginei. Eu tinha tudo anotado. Aqui nas notas do telemóvel. Mas. Claramente não serviu de grande coisa. Não é? Uma vez que me esqueci. De eu lavar isto. Mas pronto. Vou lavar isto tudo agora. Num instante. Espero eu. E é isso. Portanto. Let's go lavar isto. E é isso. Entretanto. Tivemos. Esponjas. E pincéis lavados. Agora vou-as pô-las todos. E a seguir já vos mostro. A quantidade de coisas que eu lavei. Serviram minimamente. Não é? Mas pronto. Entretanto. Malta. Vou-vos só mostrar. Onde é que coloquei. Então. Aqui. Os pincéis e esponjas. Há bem. Os pincéis e esponjas. Eu. Lavei. 14 esponjas. 14. E nem sequer me vou dar o trabalho. Conta os pincéis. Porque sei que foram bastantes. Entretanto. Olhem o tempo. Está mesmo bonitinho. E pronto. Vou agora então tomar um banho. Também já apanhei. A roupa. Que tinha posto a lavar. E pronto. Vou então tomar um banhito. E a seguir já vos digo mais qualquer coisa. E está mal. Está mal. Entretanto. Banhito tomado. Olhem. Sim. Outra pessoa. Na realidade. Agora vou só pentear o cabelo. E antes que o meu pai chegue vou só tirar algumas coisas que aqui estão em cima da forma do meu irmão. Para cima da minha cama porque são minhas e não do meu irmão. Então. Pronto. Basicamente é isso. Vou então despechar-me. E let's go. Bom malta. Entretanto já fiz a minha skin care. Já lavei os meus dentinhos. E agora estou pronta para ir dormir. Portanto é isso. Vou dar por terminado o vlog por aqui. E nós vemos-nos amanhã malta.